Quando a gente encara realmente um problema bem complexo, a gente tem duas escolhas, ou desistir, ir correndo, ou se entregar a essa complexidade, para encontrar a simplicidade no outro lado da complexidade. Legenda por Sônia Ruberti O meu interesse de chegar nesse curso aqui é que eu trabalhe com desenvolvimento, e desenvolvimento é mudança em situações de diversidade. Eu considerei tão harmonioso e tão compatível com o meu interesse de trabalho, a minha abordagem. A primeira coisa, o primeiro conceito para entender é que o ChangeLab é especificamente desenhado para dar problemas complexos. Para cada curso, a gente escolhe um tema. O tema desse curso foi diversidade. Então, na verdade, tem uma dupla jornada aqui. Tem uma jornada que trata o tema de diversidade e uma jornada que é para entender a abordagem do ChangeLab. Tchau! 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 na jornada, a gente conversou com pessoas, depois a gente fez aquele ciclo de histórias à noite, onde a gente pôde compartilhar as nossas histórias e fizemos agora as entrevistas diárias. E nisso a gente tá aqui com várias vozes, de pessoas que estão aqui e que estão lá fora. As vozes do campo foi a oportunidade que a gente teve de ouvir as vozes do coração de cada pessoa. Foi o momento em que a gente pôde sair dessa coisa de sempre estar pensando intelectualmente. Amplia a capacidade de perceber as coisas. Palavras que foram ditas que eu nem sabia qual era a história, mas naquele contexto todo elas começaram a fazer muito sentido para mim e me emocionaram profundamente. É como se eu estivesse participando dessas histórias. Porque ali a gente parou para refletir e vieram as falas e momentos mais fortes do processo de aprendizagem que a gente tinha vivido no contexto da saída de campo, da jornada de aprendizagem. A frase comum é se eu, se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. E a gente fala, em vez de falar isso, se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. você não pode fazer parte da solução. A gente teve também o momento do retiro na natureza que foi um momento extremamente delicado e de interiorização. aonde a gente escuta a nossa intuição, a nossa alma com a harmonia da natureza. parece que não está acontecendo nada e de repente como se fosse uma chama tem um entendimento. É como se fosse um resgate da nossa memória melhor como humanidade. E isso é um conhecimento que os índios têm, que os chineses têm, que outras tradições têm e que a gente de alguma maneira tinha se esquecido. Então isso possibilitou uma série de insights também que foram muito ricos. Esses ciclos de implementação é um processo de agir aprendendo. Você faz uma implementação em pequena escala, um modelo da ideia, percebe o feedback e aí faz uma nova iteração, uma nova versão. A gente faz um projeto, cria uma ideia de um projeto e depois pega elementos da natureza para montar uma representação daquele projeto. A força da síntese dessa montagem é como se fosse um ano de planejamento, em termos de tempo e em termos de energia que a gente gasta. Eu sou uma entusiasta do processo. É uma metodologia única nesse sentido, porque é feito organicamente a aprendizagem. E eu estou levando isso do curso, estou levando essa experiência importante e vou aplicar lá no desenvolvimento dos projetos. Eu tenho que dizer que não foi atendido as minhas expectativas. Foram superadas. 셋 E E E E E E Amém. Amém.